Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Chegando ao final de mais um dia, vamos rezar, nos colocando na presença de Deus, rezando o Salmo 120. Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. A quem nós estamos recorrendo, diante de uma dificuldade? Estamos pedindo socorro a Deus, a esse Pai que nos protege e está sempre ao nosso lado? Vamos nos refugiar em Deus. Diz aqui o Salmo, eu levanto os meus olhos para os montes. De onde pode vir o meu socorro? Do Senhor é que me vem o meu socorro, do Senhor que fez o céu e fez a terra. A quem iríamos nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Não busquemos os consolos deste mundo, o socorro deste mundo, mas busquemos o conforto, a esperança, a solução dos nossos problemas em Deus. O Salmo continua dizendo, ele não deixa tropeçarem os meus pés. E não dorme quem te guarda e te vigia. Ó, ó não, ele não dorme nem cochila. Aquele que é o guarda de Israel. O Senhor está sempre, em todos os momentos. Não existe um momento em que o Senhor, olha, agora eu não vou te proteger. Agora você vai ficar desprotegido. Não. Confiemos que em todos os momentos, desde o nosso nascimento até o final da nossa vida, desta caminhada, desta peregrinação terrena, o Senhor nos acompanha, para estarmos com ele na eternidade, no céu. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.